Pete Guzado Pete Guzado Pete Guzado Sabe quem é? O Gru Tendo toque na cena Nós é dog de raça, morde daquele jeito Vai ser várias catucada e puxando o cabelo Lá de baixinho não fica brava que eu te quebro na cama Pete Guzado Oratinho Pra doque Sempre trajado O seu malas Vamo 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 WILLIAM VAMU Chama ela pra fulir Vamo 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 zamo Chama ela pra fulir Manda teu passinho e benção Chama ela pra fulir Vamo 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 VAMU visamo Chama ela pra fumi, pra fumi, pra fumi, pra fumi, pra fumi, pra fumi Oh DJ Pop, cê só tá lançando emprebrada em caixão Acessem agora no YouTube 见 nem gosto e virgem JT soul Nós éだけ de raça Morde daquele jeito Vai ser várias catucada aí puxando o cabelo Rade baixinho não fica brava que eu te quebro na cama Último e usado, dorátil, pra hockey Sempre trajado, eu gosto, a voz Vamos, 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 vamos Chama ela pra fugir Manda teu passinho, benção Chama ela pra fugir Vamo, 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 v Não entendi, a mídia aceita, meu amor